E olha o resultado da delícia de hoje, mostrando de pertinho pra vocês. Chocolate com coco, uma verdadeira delícia. Quer ver o passo a passo? Que ligadinhos com o nosso vídeo já se inicia. E olha aí, a gente dá sequência no nosso recheio de hoje. Pessoal, a gente vai fazer uma mousse com esse chocolate aqui, que é da Nestlé, é o Classic Prestige. Sim, aí ó, o chocolate, chocolate delicioso ao leite com coco. E é assim que a gente vai fazer. Porém, eu usei aqui pra minha receita, se você quiser estar usando o tabletinho também pra você fazer a receita, fica a seu critério. Um tabletinho eu vou deixar pra decoração. E o outro eu vou fazer aqui junto com esse, que também é ao leite, que é esse daqui, ó. Não tá aberto esse, porque eu já tenho, eu tinha um outro que eu já, que eu utilizo, né? Então, tem 210 aqui e pra completar aqui com 90 desse daqui. Então, a gente vai fazer uma deliciosa mousse, que depois eu acrescento mais um pouquinho de coco também. E aqui, pessoal, então, leve derreter o chocolate e volta aí misturando e mostrando pra vocês essa deliciosa mousse. Caso você queira fazer um bolo trufado também, você pode fazer o trufado também. É só tirar o chantilly da nossa mousse. E aqui, pessoal, olha, vocês podem ver até os pedacinhos de coco ali do chocolate e do tabletinho. Coloquei um banho-maria. Nessa tigela até um pouquinho maior, pessoal, porque não pode pingar uma gotinha aí no nosso chocolate, tá? Senão, o chocolate não dá certo. Ó, então, lembrando que aqui esses pedacinhos que vocês estão vendo aí, são os pedacinhos do coco. Pensa que o chocolate é delicioso. Essa versão de chocolate ao leite aí, do Prestige. Muito gostoso mesmo. Ó, então, dessa maneira aqui, ó, vai ficar. Porque esses pedacinhos são de coco, ó, vocês podem ver. A gente vai acrescentar até mais um pouquinho de coco também na nossa receita. Também acrescentei aqui uma caixinha de creme de leite. Lembrando, pessoal, que eu vou precisar esperar com que a minha tigela se esfrie totalmente para a gente continuar aqui também a nossa receita, tá? Ó, misturando muito bem. Já vai até acrescentar aqui um pouquinho de coco, ó. Duas colheres de sopa de coco. Quem quiser colocar mais também. Aí fica a critério de cada um. Então, lembrando, se você quiser fazer trufado, você já pode deixar aqui. Só que eu gosto, porque não deixa o recheio tão duro, tá? E fica firme também. Dá uma consistência bacana. Agora, como que a gente vai fazer uma mousse, Agora, eu vou bater 150 ml de chantilly líquido e acrescento aqui, tá? Então, 150 de chantilly líquido batido aqui. É bem pouquinho também. E vai deixar a nossa mousse com sabor de chocolate e deliciosa. Então, enquanto esfria aqui, eu já bato chantilly e a gente acrescenta. Posso levar também pra geladeira pra ajudar aí a esfriar mais rapidamente. E, pessoal, seguindo com a receita, eu levei um pouquinho pra geladeira, Porque a gente não pode acrescentar aqui ao chocolate, ao creme de leite, O chantilly, tá? Com a tigelinha gelada. Tigelinha gelada não, né? Com a tigela quente. E aqui a gente vai com o chantilly, que você pode também... Tem que ele passe um pouquinho do ponto, também não tem problema algum. A gente vai incorporando. Como eu não tenho um fuêzinho, que não faça barulho, Eu estou usando a espátula aqui. Mas quem tiver um fuê pra fazer essa misturinha... Então, é bem pouquinho chantilly também, que a gente acrescenta aqui, tá? Ó, vai misturando. Mais essa. É bem pouquinho chantilly que você vai bater aí pra fazer aí a mousse aqui, ó. Então, vai incorporar aqui. E já volto aí mostrando pra vocês. Feito isso, pessoal, olha como que ficou aqui. E dessa forma aqui, se você quiser gelar um pouquinho, tá? Pra ele endurecer, fica com seu critério. Eu já vou montar, porque eu quero... Também facilita bastante que vai grudar aí no nosso bolo. E esses pedacinhos aqui, então, são do coco do nosso chocolate. Vamos seguir na montagem. E aqui, pessoal, a gente segue na montagem. O nosso bolo é de 15 por 10. Porém, eu estou utilizando três partes dele. Porque ele vai ficar alto aqui, porque é uma mousse. Então, a outra parte eu sempre uso com alguma coisa, tá? A gente não desperdiça, não. Bolo no fundo da assadeira. Uma receita de três ovos, que eu deixo aí pra vocês também. E aqui, estou me descendo com leite achocolatado. Pessoal, outra caldinha também, que cada um aí acrescenta o que gosta de trabalhar, né? Vou tentar colocar a metade aqui, ó. Às vezes a gente acha que coloca, né? Pronto. Já venho com a outra parte aqui, ó. Já acerto. Pessoal, seis horas de geladeira aí pro nosso bolo. A outra parte da massinha. Esse plástico vocês encontram em lojas que vendem aí produtos pra confeitar. Então, é um plástico, aquele de mercado, que você coloca aí a batata, o tomate, né? O restante, aqui, da nossa mousse. Passando aqui a espátula. Pronto. Aqui, a nossa última massinha. E aqui, a gente umedece. E leva pra geladeira por seis horas ou de um dia pro outro. E a gente segue depois com a decoração do nosso bolo. Prontinho aqui. Vocês podem ver, que ainda entrou um pouquinho aqui no recheio. A gente tira tudo aqui. Olha aqui como entrou. E agora, a gente segue cobrindo o nosso bolo. É chantilly amélia de chocolate. Vou passar aqui em todo o bolo. Bico perlê. E esse perlê aqui é brico fleques. Aqui na parte de cima. E com a alisadora da Arte em Bolo, passo em volta aqui do nosso bolo. Lembrando que onde que faltar, a gente passa mais um pouquinho. Vocês podem ver que aqui na frente, já faltou um pouquinho de chantilly. Então, já venho e já acerto aqui. E podem ver também que o meu chantilly não é tão firme assim. Tenho o batimento aí já pra vocês, pra quem me acompanha aí no canal. Pronto aqui. Venho marcando aqui todo o nosso bolinho também. Pronto. Pronto. Agora eu tiro o excesso. Lembrando que a gente precisa tirar e passar aqui na tigela. E aqui, pessoal, eu tenho o coco. Eu tenho o coco aqui que eu separei. E aqui, ó, bem simples mesmo. Eu vou desse jeito aqui no bolo, ó. Salpicando o coco. Tem que também colocar a maçadeira embaixo, pra depois aí recolher também esse coco. Esse coco, esse coco em cima aqui, ó. Se tivesse maçadeira embaixo, a gente pode aproveitar novamente, né? Aí, vamos enfeitando aí o nosso bolo. Um jeito simples também, ó. Vamos ver o nosso bolo, como que está ficando aí. E aqui, com o bico 2D. Esse aqui é um bico da Bricoflex. Eu começo por aqui fazendo um acabamento, ó. Nosso bolo simples e super gostoso, pessoal, pra quem curta o chocolate. E essa mistura aí, que também super combinou. Que é uma mistura do chocolate com o coco. E aqui na parte de cima também. Eu começo por aqui, ó. Fazer o acabamento aqui do nosso bolo também, na parte de cima, ó. E aqui em cima também, um pouquinho de coco. Separei também, aí, para o bolo, chocolate também, ó. Só que aqui eu vou fazer um apoio para o chocolate. Eu cortei eles, uns quadradinhos. E aí, vamos enfeitando aí o nosso bolo. Sim, o bolo, uma sugestão de hoje. Chocolate com o coco aí pra vocês. Espero muito que vocês curtam aí. É muito gostoso. Quem ainda não provou. E a cerejinha do bolo, né? Quem já me acompanha aí pra algum tempo, sabe aí que a Dani é amiga da dona cereja. Aí, vamos enfeitando aí o nosso bolo. Essa cerejinha aqui, eu compro ou em lata, ou às vezes eu pego em granel. Aí, nas lojas que vendem produtos pra confeitaria. E olha o nosso bolo finalizado e mostro pra vocês. Aqui, pessoal, eu vou cortar uma fatia pra que vocês possam ver como que fica aí o nosso recheio aqui por dentro. E olha aí, pessoal, o nosso recheio aí pra vocês. Olha que delícia a nossa mousse aí com coco. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí, pessoal, o nosso recheio aí com coco. Obrigado.